Eu sei que muitas de vocês não estão dirigindo porque vocês ainda não aprenderam a estacionar. Só aprenderam a fazer a baliza para poder passar na prova. Aí já se imagina dirigindo chegando num lugar, chegando lá no centro, não tem noção de espaço, não tem noção de distância, tem medo de esbarrar no carro que está parado do lado, aí você já desiste de dirigir. Por isso, hoje eu vou ensinar para vocês o estacionamento de 45 graus que você vai poder utilizar em grandes centros, em ruas movimentadas, nos parques, nas praias, enfim. Eu vou te ensinar esse estacionamento para que você possa pegar o seu carro, sair dirigindo e ter uma opção para poder estacionar. Então, se você já gostou desse assunto, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora lá aprender. A primeira coisa que eu recomendo para vocês, quando vocês forem começar a praticar o estacionamento, procurem um local ou um horário que tenha menos movimento. No início é sempre assim mesmo. A gente acaba tendo que arrumar algumas opções para poder conseguir fazer da melhor maneira. A gente não tem muita habilidade para poder fazer rápido, então a gente escolhe essas melhores opções, tá bom? O estacionamento de 45 graus está ali na frente. Parada aqui no cruzamento, saio aqui. Sempre entrem devagar para você ir procurando a vaga. O campo de visão lá na frente, gente, ó. Estou procurando uma vaga aqui. Quando eu vejo também um carro já andando devagarzinho, eu já sei que ele está procurando. Então, como eu estou devagarzinho, as pessoas atrás já imaginam que eu estou procurando uma vaga para poder estacionar. Vou dar a volta. Tinha até uma vaga ali, mas eu não fiz, porque estava muito em cima. Vou sinalizar aqui. E vou procurar do outro lado agora. Seta para a direita. Essa aqui não pode. Muito apertada. Vou deixar a minha seta ligada aqui. Vou procurar uma outra vaga. Se não tiver uma vaga aqui desse lado, eu já sei que do outro lado eu tenho. Eu vou lá do outro lado para poder entrar. Aqui tem uma vaga aqui, ó. Não tem. Vaga de estacionamento é assim, gente. Vou desligar a seta, porque já sei que aqui não tem. Vou lá do outro lado, porque eu sei que lá tem. Vou dar devagarzinho aqui. O carro está parando. Não sabe para onde ele vai. Provavelmente ele está procurando também vaga para estacionar. Vou desviar dele aqui, ó. Seta para a esquerda. Depois seta para a direita de novo. Vou olhar aqui o retrovisor. Ó, devagarzinho aqui no cruzamento. Beleza. Não está vindo ninguém. Vou lá naquela vaga do outro lado para a gente poder tentar estacionar. Estacionamento é assim mesmo. Quem nunca deu duas voltas no quarteirão para poder tentar estacionar? Já sei que aqui desse lado tem. Vou continuar devagarzinho, porque eu quero chegar bem devagar na vaga para mostrar para vocês o ponto que a gente vai colocar o carro lá dentro. Isso aqui, ó. Então, gente, ó. Chegando do lado da vaga que você quer estacionar. Está vendo? A vaga de 45 graus que eu quero entrar é essa vaga aqui. Agora observe como que o meu retrovisor ele já passou do final desse carro. Quando o retrovisor passa do final do carro que está estacionado, eu sei que eu posso virar todo o volante para o lado da vaga que eu vou conseguir entrar. Sem grandes problemas. Então, o meu carro está de primeira. Já vou virar o volante aqui todo para o lado da vaga. Meu pé está no freio, na embreagem aqui até o final que ele está de primeira. Vou achar aqui o ponto da embreagem. A seta tem que estar ligada já há muito tempo. O ponto da embreagem. Tiro o pé do freio e vou entrando devagar. Bem devagar. Ó, aí eu já vou aqui acertando o volante, ó. Bem devagarzinho. Entrei e acertei o volante. Ponto morto. Freio de mão. O veículo está estacionado. Eu olho para os dois carros e eu quero saber se a minha traseira não está no meio da rua. Eu posso olhar para o carro do lado. Se a traseira dele estiver para o meio da rua, provavelmente o meu também está para dentro. Tá? Olha lá, ó. O dele já está... Não está no meio da rua. Está quase lá no limite. Então, o meu, ele está para dentro da vaga. Tá bom? Porque a vaga de 45 graus ela dá esse ângulo. Né? Os carros vão entrando e aí você olha para o do lado. Se eu ficar muito atrás do retrovisor dele, aí eu sei que a minha traseira está para fora. Tá bom? Eu tenho que chegar um pouquinho para frente. Mas nessa vaga de 45 graus tem uma observação assim muito interessante que eu acho que é a parte onde dá mais um pouquinho de segurança que é a hora da saída. Por quê? Você não tem visão dos carros que estão vindo lá atrás. Aí você quer sair, mas tipo assim... Mas eu não estou vendo nada. Mas como que eu vou fazer se eu não estou vendo nada? Para que lado que eu vou ligar a seta? Então a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês, ó. Você vai sair para que lado? Para cá? Para a esquerda? Seta para baixo. Vai sair para a esquerda? Seta para baixo. Vou engatar a marcha réfri, hein? Embreagem, marcha réfri. Vou soltar o freio de mão porque o meu pé já está no freio. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu não vou virar o volante ainda. Eu vou sair com ele reto porque eu não quero esbarrar a frente em nenhum dos outros carros que estão aqui do lado. Só que eu não tenho visão dos carros que estão vindo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair um pouquinho e parar. Sair um pouquinho e parar. Adianta eu olhar para o retrovisor? Não, porque no retrovisor não tem visão nenhuma. Eu tenho que olhar para cá, ó. Para o vidro. Exatamente aí, ó. Para o vidro do passageiro aqui de trás, do lado direito. Tá? Vou soltar mais um pouquinho. Pode ficar nessa posição aí mesmo. Eu tenho que deixar ele também ver que eu estou saindo. Então eu vou saindo devagarzinho. Ainda não tenho visão nenhuma. Está vendo que está aumentando a minha visão agora? Ó, ó. Agora já tem visão. E observa como que chegou o meu retrovisor do lado dele. Está vendo como é que chegou do lado dele? Agora eu faço o quê? Viro o volante todo para onde eu quero que a traseira vá. Se eu quero que a traseira vá para lá, eu viro o volante para lá. Para que lado que eu vou sair? Para a esquerda. A seta continua para baixo. Desarmou, arma de novo, ó. Só na embreagem e no freio. Ó como é que eu não vou esbarrar em nenhum dos carros, ó. Lá não está vindo carro nenhum. Já peguei a visão aqui do retrovisor aqui, ó. Continua devagarzinho, ó. Ó os carros lá atrás, ó. Posicionei, já dá para eu sair. Acerto o volante. Passo a primeira marcha. Seta para baixo. Olha o retrovisor aqui, ó. E vou saindo devagarzinho. Sem pressa. Não façam com pressa. Mesmo que tiver alguém, essa pessoa aqui espere. Ou que ela desvie de você. Porque a hora que você quer fazer com pressa é que acaba errando. Eu espero que tenha sido muito útil esse vídeo aí para vocês. Que vocês possam ter aprendido e que vocês comecem a praticar. Que vocês tenham hoje ganhado uma opção de estacionamento para vocês não ficarem sem dirigir. Tá bom? Deixe suas dúvidas. Deixe seus comentários. Beijo da Isa.